Todo mundo tem um valento, tem alguma coisa que você faça melhor que as outras pessoas, que você tenha mais facilidade em fazer. E uma das maiores barreiras de início é aquela barreira que você mesmo impõe a você. Mano, startup, o que é isso? Nossa, a transformação é desde a base até o último fio da sua cabeça. O programa Pense Grande da Fundação Telefônica Vivo, ele está estruturado hoje sob quatro estratégias de investimento. A primeira estratégia que é a de sensibilização. Qual é o seu plano de vida? O que você quer ser daqui a cinco, daqui a dez anos? Empreender pode ser uma possibilidade para você concretizar o seu sonho? Você que vai encontrar qual o melhor jeito, o seu jeito de fazer aquilo. A gente está aqui só para te dizer, existe, isso é para você também. A segunda estratégia é a de formação. Eu acho que a principal função de formar é fazer a pessoa entender quem ela é, de onde ela parte e onde ela quer e pode chegar. Eu parei de somente olhar o que estava perto de mim e comecei a olhar para todas as direções em busca de soluções para os problemas, que antes eu não via. Estavam ali, mas eu não via. E através do Pense Grande eu consegui ter uma visão maior e melhor da minha sociedade, do modo geral. Eu já era empreendedora sem saber, já tinha a motivação de empreendedor. Eu acho que o Pense Grande é muito importante nesse sentido, despertar o olhar desses meninos para essas demandas, os que ainda não tinham esses olhares aguçados, e para potencializar aqueles que já estão no dia a dia lutando por alguma causa. Então a gente está contribuindo para que esses jovens possam construir novas parcerias, ampliando esse universo de possibilidades mesmo, e que empreender é possível, é mais uma possibilidade. Eu acho que todas as pessoas são empreendedoras, já nascem empreendedoras, só falta o pulmãozinho. A terceira estratégia é a de incubação, essas ideias para serem transformadas da Innegócio. Eu acho que o projeto já tem um ano, mas nós estamos sendo incubados, e a incubação é isso, dar suporte, dar ferramentas para que nós cresçamos tanto como empreendedor e também como o nosso projeto também alcance uma maturidade maior. Cada assessoria é como se fosse cada renascer, cada dia, cada vez que a gente tem uma assessoria, a nossa cabeça se abre de uma forma. Acompanhamento que o pessoal da Pense Grande dá para a gente, acho que é essencial para o nosso crescimento e desenvolvimento. É muito legal ver o primeiro desenvolvimento desses jovens enquanto pessoa, enquanto empreendedor. A gente consegue ver muito claro a diferença deles quando eles conversaram com a gente para quando eles estão. O investimento que a gente recebeu na incubação Pense Grande, ela foi toda voltada para o desenvolvimento tanto pessoal quanto na compra de equipamentos. Então, basicamente, 70% do equipamento que a gente tem hoje foi adquirido durante o processo de incubação, coisa que foi super importante para dar os primeiros passos quanto empresa e para conquistar os primeiros clientes. E a quarta estratégia é a de fortalecer o ecossistema, como eu dizia, não adianta só você formar, dar material esportivo se você não criar as pistas de corrida. E o que a gente quer sair da lógica é que no passado, se a gente entendia que só tinha ou doação ou investimento, a gente começa a perceber que tem diferentes pools de capital que falam, puxa, eu topo investir se você tiver impacto e performance financeira. Eu acho que o empreendedor jovem, ele tem essa possibilidade de explorar e fazer um negócio, depois fazer outro negócio, ou fazer um empreendimento, fazer um projeto.